Bom, agora que você tem saldo em USDT, você consegue finalmente ativar o robô Royal Key. E é isso que eu estarei te mostrando aqui nesta rápida aula. Então, por favor, abra o seu aplicativo aí da Binance. Ao abrir, você vai entrar naquela opção que você já está se familiarizando, que no caso é a opção de carteiras aqui no canto inferior direito. Ao clicar, você vai se deparar aqui com os seus ativos. Detalhe, algumas pessoas se engancham por simples detalhe. Às vezes, quando você clica em carteiras, ele vai abrir aqui em visão geral. Então, vai abrir dessa forma aqui para você e, às vezes, você pode estar perdido aí. Então, é só clicar aqui, a vista ou o spot, depende da tua tradução. E aqui, você vai clicar aqui em USDT, que é o ativo que a gente está trabalhando aqui, o ativo em questão. Clicou, aqui você vai clicar em levantamento, aqui neste botão amarelo aqui embaixo. Depende da tua tradução também, às vezes está outra coisa, depende da linguagem do teu aplicativo. Clicou aqui, você vai escolher aqui a primeira opção, que é a opção de transferência por redes de criptomoedas. Clicou aqui, a gente vai iniciar o processo de saque, de transferência lá para o aplicativo. Por quê? Porque a gente precisa de saldo lá no aplicativo para ativar o robô e a questão das taxas, que já foi explicado aqui. Então, para o robô, a gente vai estar enviando agora 135 USDT. 120 vai ser para ativação, os 15 vai ser para descontar as taxas, como eu já expliquei. Na data da gravação desse vídeo, esses são os valores. Possa ser que haja algum reajuste, como já houve. Se houver, a gente vai explicar, vai atualizar lá no nosso WhatsApp, em nossos grupos. Você pode estar vendo lá depois. Então, você vai, neste primeiro momento, fazer essa transferência de 135 USDT. Então, o que é que a gente vai precisar aqui? Vai precisar, primeiramente, do endereço de carteira de destino. O endereço de carteira lá do Royal, que eu vou já pegar com você. Aqui a rede, ele possivelmente já vai reconhecer automaticamente. E aqui você vai inserir o valor que você quer transferir para lá. Perfeito? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vai entrar lá no aplicativo Royal Key. Então, você entra aí no seu aplicativo Royal Key e, estando aqui, você vai clicar em ativos. Perfeito? Clica aqui em ativos. Clicou aqui em ativos, o que é que você vai fazer? Vai clicar aqui, depositar moeda. Clicou em depositar moeda, você vai clicar aqui, copiar endereço. Copiou o endereço, você pode voltar novamente lá para a Binance e colar o endereço que você acabou de copiar. Você clicou aqui e copiou. Lembrando que ele vai ser trabalhado aqui na rede TRC20, porque é uma rede rápida e rede barata. Você vai pagar pouco ali na taxa de transferência. Então, voltando aqui na Binance, você vai colar o endereço que você acabou de copiar lá. Colou aqui. Aqui ele não reconheceu a rede, mas é só clicar aqui neste campo. Vou clicar aqui neste campo, porque possivelmente ele vai reconhecer a rede já. Cliquei, ele não reconheceu. Então, vou clicar para selecionar. Vou ter que clicar aqui na setinha. Se não reconhecer, é automaticamente, claro. Às vezes, reconhece. Você clica aqui na setinha. Deixa eu só marcar de novo para você ficar ciente. Aqui, ó. Vamos com calma para você entender. Clicou na setinha. Escolhe qual rede. Qual rede? TRC20. Você rola, rola, rola. Está aqui, ó. Tron, né? TRC20. Que é a rede da Tron. Você clica aqui. Clica em confirmar. Clicou em confirmar. Pronto. O que a gente vai precisar fazer agora? Inserir o valor. Quanto que a gente precisa enviar para lá? 135 USDT. Só que você vai colocar aqui, ó. 136. Por quê? Porque para sacar aqui da Binance, ele cobra um dólar. Tá? Então, cobra um dólar. Vai chegar lá no aplicativo 135. Perfeito? Acho que você entendeu essa parte. E aí, o que é que você vai precisar fazer? Ele até fala aqui, ó. Taxa de rede de um dólar. Vai chegar na tua carteira 135 USDT. O que você vai precisar fazer agora? É só clicar aqui, ó. Levantamento. E ele já vai fazer o processo de saque. Em poucos minutinhos, já cai lá no teu saldo do aplicativo. Perfeito? Não vou fazer isso aqui porque eu já tenho um saldo lá mais do que suficiente. Então, você clicando aqui, já vai fazer o saque diretamente para lá. Se você tiver alguma dificuldade aqui, pode nos chamar que a gente te auxilie aí. Então, uma vez que você transferiu para lá, é só esperar. Quando cair o saldo, a gente vai para a parte de ativação agora. Concluir o seu saque na Binance e volta novamente no aplicativo Royal Key. Dessa vez, para a gente fazer, de fato, a ativação. Então, estando aqui no seu aplicativo, você vai clicar aqui em ativos. Primeiramente, para você monitorar, para ver se o seu saldo transferido já caiu aqui. Ao clicar, você irá se deparar aqui com a parte de ativos, onde você consegue ver seu saldo. E aqui é justamente para você ver se o seu depósito já caiu aqui. Por exemplo, depósito em moeda. Neste exemplo, de 132 USDT. Aqui em cima, você também consegue ver o seu saldo total. Então, aqui é só para você monitorar, para ver se o seu depósito já caiu aqui. Para você, de fato, fazer a ativação. Então, visualizou, está tudo ok. Você vai clicar aqui na setinha aqui em cima. Clicou para voltar. Voltou novamente para a tela inicial. Você vai clicar aqui embaixo, no canto inferior direito, onde está escrito minha. Dependendo da tradução, vai estar perfil. Enfim, você clicando neste bonequinho. E aqui, o que você precisará fazer, então, é só clicar aqui em ativar. Para, de fato, ativar o robô. Ao clicar, ele vai te pedir aqui para definir a sua localização. No caso, o seu país. Você clica aqui em determinar. Aqui vão aparecer várias opções. Você procura a opção Brasil. Perfeito? Clica em Brasil. Se você mora no Brasil, sei que tem outros alunos aqui de outros países. Você escolha aí o seu país que você reside. Após isso, vai aparecer essa mensagem aqui. E aqui é de suma importância. O seu conselheiro deve ser eu, com o nosso código. Porque só com o nosso código é que você tem acesso ao nosso curso completo e aos demais bônus. Perfeito? Tem que estar escrito Giovanni, o nosso código. Se você já registrou com o nosso código, perfeito. Então, você vai clicar aqui em determinar. Clicou em determinar. Pronto, você já ativou o robô. Se você tiver saldo aqui também, em algum momento ele vai mostrar ali o quanto você precisa. No caso, 120 USDT na data de gravação desse vídeo. Então, ativou. Ele vai estar aqui como renovar já a assinatura. Porque você já ativou. Dependendo da tradução, vai estar review, coisa e tal. Agora você consegue colocar ele para trabalhar para você e te gerar lucros no piloto automático. Seu próximo passo agora é tirar print aqui da parte do seu perfil, mostrando que você ativou o robô. E me mandar lá no meu Telegram. Aqui abaixo desse vídeo, você vai ter a opção de me mandar o print. Vou confirmar que você ativou com a gente. Vou te liberar o curso e os demais bônus. Detalhe, tem algumas pessoas que baixam o robô. Vai ali na parte do download, tira o print. Ou mesmo na página inicial do aplicativo, tira o print. Ou às vezes mesmo até dessa página aqui, que é a correta, só que não ativou o robô. Só taca ali o print no meu Telegram e fala, cadê os meus bônus? Não é assim, cara. Ativa o robô, ativou com todo esse processo, tirou o print aqui desta parte. Manda para a gente. Assim que a gente confirmar, te liberamos o curso e todos os demais bônus. Então, é dessas simples formas que você consegue ativar o robô para ele trabalhar para você. Agora é só colocar o robô para trabalhar.